Amigos, não é lindo, eu vim falar sobre Nanatsu Zai e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma notícia, mano, que saiu aí, né, mano, uma notícia não, né, mano, de uma entrevista que aconteceu, então é uma notícia, né, mano, porque basicamente nessa entrevista que o autor de Nanatsu Zai foi entrevistado, ele afirmou, fez uma afirmação, né, mano, falando que ele planejava terminar o mangá, né, mano, o mangá em 2019, lá pra... Junho ou Setembro, ou seja, mano, é o fim de Nanatsu Zai, mano, é o fim de Nanatsu Zai, eu, eu sinceramente, cara, eu não achava que seria o fim logo agora, mano, dessa obra, porque, sei lá, eu pensava que tinha muita coisa ainda pra frente da obra pra acontecer e realmente queria, com um fã mesmo da obra, que fosse tipo On Piece, mano, On Piece, Dragon Ball, tá ligado, Naruto, Tivesse uma longa, seja uma produção, né, mano, uma obra bem grande, porque, mano, é um anime muito bom mesmo, cara, é uma obra muito boa, seja o anime ou então o mangá, ambos são muito bons, cara, eu nem sei se tem a Light Novel, mas enfim, cara, é uma coisa triste, cara, tá ligado, eu não pensava que seria logo agora, E como ele planeja terminar em 2019, é, falta muito pouco mesmo, mano, porque a gente já tá quase no fim de 2018, a gente tá no mês 18, mano, então pensa só, é muito louco, cara, logo agora, mano, E é basicamente isso, e ele também fez outra afirmação falando aqui do seu próximo mangá, seria parecido com um dos primeiros trabalhos dele que ele já fez, mas isso é de menos, né, mano, Porque, basicamente, o que importa aqui é sobre o Nanastas Aimeão, que a gente tá falando do assunto principal, mas é basicamente isso, cara, é uma notícia bem triste. Mas enfim, esse foi o vídeo, cara, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tem vídeo todo dia, não se esqueça de deixar o like, o like é muito importante, cara, deixa o like aí, o like você vai me ajudar muito, E não se esqueça de se inscrever no canal secundário, que é o primeiro link aqui na descrição, clicando ali e se inscrevendo, você vai me ajudar pra caramba também, mano, mas enfim, esperamos que você tenha gostado, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho